Música 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 Figueiredo a Pinheirante, que eu não gosto nesta festa Eu gostei desse gabarço, eu gostei desse gabarço Mas eu gostei desse gabarço, eu gostei desse gabarço Eu gostei desse gabarço, eu gostei desse gabarço Mas eu gostei desse gabarço 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 O que você disse de Deus? Ele falou do porco em Deus. Ele falou do porco em Deus! Ele falou do porco em Deus! Ele falou do porco em Deus!